4, 2, 3, 1 aberto. Será que essa tática que vai nos trazer o Pelézinho 97, será que eu vou conseguir o Pelé? Fui até campeão do draft já, mas o Pelé não aparece no meu time de jeito nenhum. Começamos já com o Cristiano Ronaldo. Não, não vou pegar esse Cristiano Ronaldo. Vou pegar essa jogadora do Chelsea. Deixa ela lá na meiuca esquerda. E agora sim, vamos para o ataque também. Deixa o likezinho e se inscreve no canal, porque o Cristiano Ronaldinho chegou no nosso timinho. Só pra tentar rimar mesmo. Cara, tem também aqui a Mia Dema e essa jogadora. Todos três aqui excelentes, né? Mas aí, cara, Cristiano Ronaldo Totti mandando beijo. Meu Deus, não tem como. Mas se liga nessa jogadora aqui, mano. Ela tem 5 de fintas e o Playstyle Plus dela é muito interessante, né? Primeiro que ela tem vários Playstyles na artilharia, então ajuda muito ela. Ela é centroavante. Cara, ela tem aqui o pombo sem asas e jogada aérea. É uma centroavante bem completa. Essa daqui já não é tão... Ah não, ela tem Playstyle Plus de ataque sim. Braba também, tá? O problema é que tem Cristiano Ronaldo. Aí não tem jeito, né? Mas, mano, vai que me aparece o Pelé agora? Vem Rivaldo, vem Neymar, vem todo mundo ainda, vem Pelé. Meu Deus do céu, vou pegar o Rivaldinho agora, hein? Aí, Ney, foi mal, cara. Tudo bem que o Ney é brabo, né, mano? 5 barra 5. Ai, ai, ai. Quem você escolheria aqui? Na moralzinha mesmo. Vou pegar o Rivaldo. Lateral direito, hein? Lateral direito. Aqui vai ser descartável. Vou mandar embora. Charles. Depois vai ter que ir embora. Não tem jeito. Não tem vaga pra esse time, não. E na meiuca direita, a gente vai pegar aqui, velho. Também meio complicado, hein? Meio complicado. Vamos pegar o Arambate mesmo, mas aí foi ruim. Que venham volantes bons. Por enquanto, só o Cristiano Ronaldo é uma carta excepcional. O Rivaldinho também é bom, né? Mas assim, não é aquela coisa tipo... Ah! Meu Deus, que carta absurda. E o primeiro volante foi ruim. Agora sim, veio outra carta absurda. Rodri... Nossa Senhora. Joga de terno, né, filha? Vamos pro Zagueiro, então? Poderia vir o Van Dijk Tote também? Tentamos. Então a gente tem aqui duas jogadoras interessantes, mas aqui a vaga é do Company. Não tem jeito. O outro zagueirinho. Opa, 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 opa! Renar. Já temos três Tote, mano. Os Totes são muito brabo, né? 95 os três. Mano, a zaga tá boa, hein? Claro que a gente precisa de laterais. A lateral direita ali não é boa. Vamos pra esquerda agora. Nossa Senhora. Que isso, mano? Quatro Tote contando. E aí vai vir o Pelé. Escreve o que eu tô falando. Ó, esse aqui a gente pode considerar um Totinho também, né? É aquele menção honrosa do Tote. Mano do céu, 91. Se a gente conseguir um lateral direito decente, um volante, um ponta direita e uma ponta esquerda, esquece. A gente vai tá feito. E o Pelé? E o Pelé? Eu não posso esquecer do Pelé. Vai, lateral direito, hein? Temos que mirar no lateral direito ou lateral esquerdo. Hum, vou pegar o Frankowski. A gente vai tirar o Charles. Eu falei lateral direito porque... ou esquerdo? Porque essa aqui ela faz lateral direito, não faz? Ah, não. Então foi bom ter pegado o Frankowski. Volante. Volante. Ah, não. Aqui é zagueiro ainda. Uuuuuh... Não tem como eu não escolher o Roberto Carlos, né? Opa, o Roberto faz o meio campo esquerdo. Eu tinha esquecido esse pequeno, grande detalhe. Toma. Caramba, o time está ficando lindo. Ó, já temos aqui um meio campo central que pode ser nosso volante. Não é o ideal, mas pelo menos dá... né? É, mais ou menos também, né? Ganhamos mais entrosamento, na real. A gente precisa de um meio campo direito e um volante ainda brabo. Aqui... opa, Itana. Ela não faz a volância, né? Faz meio campo central. Nem vou escolher ela, porque ela tem cartinhas melhores. Daí pode aparecer. Então deixa ela de lado, já que eu não vou usar essa carta dela. Vamos pegar o Kanté. A gente tem um pequeno upgrade. Aqui nem sei se vale a pena na real, mas deixa ali o Kanté por enquanto. Opa, olha só quem está aqui. O nosso Ribery. E aí, será que o nosso Roberto Carlos pega banco? Tem também o Messi, que é interessante. Joga de meio campo ofensivo e ataque. O Zola, mas é tudo no Cristiano Ronaldo lá na frente. E tem a Park. Mas vou pegar o Ribery. Eu acho que o Roberto Carlos vai sobrar, hein? Não sei, não sei. Vamos vendo. Vem todo mundo e não vem o nosso amigo Pelé. Essa que faz a volância? Faz. Boa. Agora a gente deu um upgrade aqui. Ó, nervoso. Golden na direita. Interessante. Muito interessante. Vai dar um upgrade também maneiro. A gente tem até um time pronto, né? E o Pelé? Vai aparecer ou não? Puskas, 94. Gouzens é bom, né? Mas a gente está bem de lateral esquerdo. Essa é verdade. A gente tem meio campo esquerdo bom também. Então, assim, não vai dar para escolher ele, não. É, vai ser o Puskas aqui. Cara, não vai vir o Pelé, gente. Eu não aguento mais. Eu só quero o Pelézinho. Nossa Senhora. Ainda mandou o Cafu e o Lan. Que isso, velho? Mano, sensacional, né? Aí eu vou pegar o Lan. Com todo respeito, Cafuzinho. Cara, o que veio de Tote não está escrito, hein? Vai, vamos confiar que vai aparecer o Pelé? Porque eu não vou rejeitar esse time de novo. Nos últimos dias só tem vindo draft absurdo. A Itana ou Messi? Vou queimar um dos dois. Vou queimar a Itana. Porque vai que me aparece o Messi e Tote agora também. Ainda tem essa possibilidade. Pior é que não. Pior é que não. Vou pegar aqui esse jogador. É aquela coisa. Eu acho que eu não vou rejeitar o Cristiano Ronaldo Tote. Com o Ribeiro. Cara, está difícil eu conseguir o Pelé, hein? E o draft está num momento tão bom que eu não tenho vontade de descartar os times. Eu tenho vontade de jogar com os times que eu tenho montado. E deu certo, né? Draft passado, se você não assistiu, a gente chegou no título, mano. Foi icônico. Foi da hora. 92. É, a gente vai ter que ir com o Cristiano Ronaldo. Não tem jeito. A gente vai para o jogo. Cara, time massa, absurdo. Zaga braba, laterais bons. Goleiro. Faltou um meio campo direito melhor. Mas vamos assim. Nenhum treinador ajudou em entrosamento. Deixa eu pegar esse cara aqui. Está sorrindo. Está simpático. E temos o resumão aqui, né? Olha isso. Meu Deus do céu. O que eu posso fazer também é o seguinte, cara. Botar o Puskas no lugar do Cristiano Ronaldo só para a gente ganhar entrosamento máximo. E aí o Puskas sai logo para entrar o Cristiano Ronaldo. Vamos ver se vai dar certo. Nossa senhora. Que trinca ali no meio campo, cara. Que time massa também, hein? É, vamos lá. Vamos ver. Tem que botar o Cristiano Ronaldo já. Olha aqui no folder, hein? O Roberto Carlos veio e não deixou ele passar. Boa jogada. Olha que bola. Caramba, quase deu certo. Valeu, Puskas, pelo serviço prestado. Mas o Cristiano Ronaldo vem aí. Vai passar aqui a caixa 8. Dominou. Ninguém acompanhou, né? Olha o Ribeirinho. Que defesa do Alisson. Vamos lá. Tem o Cristiano Ronaldo. Tem o Cristiano Ronaldo que cabeceia bem. Eu avisei. Eu avisei. Tem o Cristiano Ronaldo. Tá bem. 1x0. E agora? Será que a gente consegue parar ele? Com o Cruyff? Ficou bem. Não deixa o Graham bater. Caramba. 1x1. Ah é? Você vai me provocar? Vai. Vai estar me provocando. Isso aí é provocação. Está me provocando. Beleza. Olha o vacilo que eu dei. Ah, mano. Graham. Boa, Ederson. Escantei. Eberri dominou mal ali, mano. Vamos embora, vamos embora. Caramba, não era aqui não o passe, mano. Não era aqui não. Estou vacilando nos passes aí. Nada a ver. Bom tapa. Fechou no chão. Ai, de novo vacilei o passe, mano. Escantei. Cristiano Ronaldo. Ih, caramba. Quase. Boa jogada. Olha o Foden aqui. Boa. Ai. Que isso, mano? Onde... Onde essa bola estava? Estou perdendo muito o gol. Vai passar o Cris. Autopé. Defesaça. Defesaça. Boa bola. Cris. Mano, só dei um tapinha bem fraquinho. Mesmo assim foi forte. Bora, Cris. Ó o Ribery aqui, ó. Vamos tentar girar. Perdi a bola. Ai, toquei errado. Mano, estou brincando demais. Sério, estou brincando demais. Eu vou lá, vou tomar um gol. Vou perder o jogo, quer ver? Vamos fazer um gol já para ficar tranquilo. Parar de brincar um pouquinho. Boa bola do Cris. Usou. Aí, vamos parar de brincar. Vamos parar de brincar. Vai passar o Ribery. Ó o Rivaldo. Falei, ia parar de brincar. Mano, o Rivaldo esculachou agora, né? Dominou. Esperou 10 horas ali. Chutou como ele quis. Uou. 3x1. Cuidado, cuidado, cuidado. Sempre é perigo. É ruim. É sempre difícil, mano. Ai, devolvi para ele. Nossa senhora. Que presente, hein? Que mãe que eu estou hoje. Mas aquela bola na frente da área, quando pega um cara como o Cruyff, que é bom, né? É muito difícil parar, velho. Vai, Cris. Tenta, tenta, tenta chegar. Quase. Ó o presente de novo. Cara. Não. Mano do céu. Passar o Rivaldinho. Tá sozinho, né? Ai, ai. É quase que o Rivaldo passando no meio dos dois. Agora, 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Ó o Cris. Ó o Cris. Ó o Cris. Defesaça. Vai dar uma loucurinha aqui, hein? Vou botar o Ribery de meio campo ofensivo. Tirar o Rivaldinho. Vamos tirar o Rivaldo aqui da meio que esquerda. Vamos botar o Roberto Carlos para jogar um pouquinho. Esquentei. É o Cris. Ah, para fora. Boa bola. Boa bola. Olha o pai, Cristiano Ronaldo. Gol. Olha o pai, Cristiano Ronaldo. Não tem jeito. O pai tá bom. Já deixou dele. É o super Cristiano Ronaldo, né? A partida se encaminha para o final. Até aqui, vitória maiúscula com o apoio da torcida, Caiola. Ó o Ribery. Acho que o time foi superior. Roberto Carlos, meio de todo mundo. Podre. Boa bola. Vai, Roberto. Uh, que paulada. Mano, o Kompany é muito bom. Jogou muito. Final de partida é 4x2. Cristiano Ronaldo, 9.8. Super Cristiano Ronaldo, né? Dois golzinhos e duas assistências do Ribery. E o Roberto Carlos também teve uma assistência. E o Foden fez um golzinho. A Carchaoui também deu uma assistência. Poderia ter sido um jogo mais tranquilo, né? Mas está tudo bem. Mais um com o Timasso, né? Interessante, hein? De Bruyne e Tote. Ramírez ali é bom também. Carchaoui. Cruzou o Foden. Caramba, mano. Vai, Cristiano. Ai, ai, ai. Quase, mano. Bom tapa. Cruzamento. Cristiano Ronaldo. Mandou, merecia, velho. Ô, bola. Filipe Lan. Ó o Lan. Cruzamento na mão do goleiro. Foi jogada de novo. Ó o Ribery ali. Quer dizer, ó. O Cristiano Ronaldo. Uma entortada. Bebou. Cruzou. Ai, mano. Passa errado. Passa errado. Não era ali. Tomando. Caramba, o bola ficou guardada no pé dele ainda. Nossa. O que adianta marcar direitinho e o jogador passar por dentro do meu jogador, né? Caramba. Eu estava na bola com o Kompany em cima dele. Ele deu o drible. Parece que ele passou por dentro do meu jogador. Ó o Dembelezinho. Tem muita gente na frente. Caramba. Cris, Cris. Golaço. O que que foi isso? Botou o cara na roda e acertou um chutaço. Tudo igual. Cuidado. Vai, vai lá. Voltou pra ele. Ai, mano. Ainda bem que foi pra fora, hein? Cuidado. Cuidado que ele vai girar, vai bater. Ô, não pode voltar pra ele o jogo. Vai pra gente tomar o gol, será, mano? Caramba. Foi jogada. Foi jogada. Ó o Rivaldo. Vai! Que gol cagado, mano. Também conta, também conta. Cara, na verdade a jogada foi boa. O passe do Cristiano Nado foi lindo. E aí, o que aconteceu ali? O passe da cachoeira ali pro meio foi errado. O Rivaldo brigou e ganhou. O cara que vacilou. Ah, ele foi chutar. O Rivaldo passou roubando a bola, mano. Isso. Largou o osso, filho. Assim. Foi de arrasta. Pediu. Pra vazar. Beleza. Caramba, mano. Ficou irritado. O jogo tava bem pegado. A gente teve uma finalização a mais que ele. Mas olha como tava disputado o jogo, mano. É isso. Passamos. Bolitão, hein? Bravo. Ó o Rivaldo aqui, ó. Ai. O que que chega? Ninguém. Nossa senhora, quase. Ó o golitão. O Poco achou o Rashford. Sobrou. Meu Deus do céu. Essa sobra aí mata todo mundo do coração, né? Ó o golitão. Ganhou bem. Botou na frente. Cortou. Faz isso não, golitão. Faz isso não. Ó o espaço. Ah não, né? Só faltava tomar um gol desse. Fodem com ela. Boa bola. Puskas. Poxa, Puskas. Mereci, hein? Nem botei o Cristiano Ronaldo ainda, cara. Feito direitinho ali. O goleiro salvou muito bonito. Que bola. Agora a gente vai tomar. Impossível não tomar. Achou o golitão. Cara, o golitão dele tá jogando sozinho. Tá levando o time nas costas sozinho. É o único que joga bem. No time. Que tá jogando alguma coisa. Ah não. Boa. Nossa. Vai, vai, vai. Ederson, atua. Boa, Puskas. Opa, pênalti. Pênalti. O Puskas tava... Mano, rodando de um lado pro outro. O cara deu um carrinho em outro jogador. Nada a ver. Pênalti. A gente tem que fazer. Bora, Puskas. Capricho. Ai, não. Boa. Fez o gol e vai sair. Fez o gol e vai sair. Vai entrar o Cris. Boa bola no fold, hein. Tô sem saída aqui. Ô, Cris. Ai, que mentira. Merecia, velho. Não, jogo. Cara. Seria muito triste tomar esse gol. Porque se você manda fazer um lançamento, o jogador entrega a bola no pé do adversário. Esqueci que ele ia fazer essa jogada. Já tinha feito antes. Nossa, quase. Olha o Cris. Tentou, né? Tentou bem. Escanteio. Bora, vai no Cris. Vai, Cris. Ai, não deu. Ah, Ribéry dominou errado a bola, mano. Aí não dá, né, mano? O Ribéry, aí com o Totti, vai dominar uma bola de canela. Qual a chance, pô? Defaldei. Mano, mais um. Pass que eu dou e o cara dorme. Mas por que o jogador tá fazendo isso? Ah, o juiz deu o pênalti. O juiz deu o pênalti da onde? Eu só tirei a bola, velho. Inacreditável. Inacreditável, mano. Ah, cara. Inacreditável, mano. Que roubado, velho. Na moral. Olha isso. Dois gols rapidinho. Cara, não traduz o que foi o jogo. Isso aí, mano. Roubado demais. Mas demais. O jogo puxando pra ele de uma forma surreal. Cara, que passada de perna na gente, hein? Penúlti inexistente. Meu jogador dominando bola errada sozinho. Por que o jogador dele não dominou bola errada sozinho também? Olha isso, mano. Inacreditável. Nosso super Cristiano Ronaldo não conseguiu levar adiante. Eu pensei que a gente ia chegar na final, tá? A gente tava jogando melhor que o nosso adversário. Mas enfim. Acontece. Nem sempre vai dar pra ganhar. Tamo junto e até mais.